Salve, salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Ark Mobile e no vídeo de hoje vamos falar sobre a programação deste mês de março de 2023 do Ark Mobile. Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, saindo vídeo novos no canal todos os dias a partir das 10 para vocês. Bom sobreviventes, o Ark Mobile liberou ontem a programação deste mês de março de 2023 e meus amigos não teremos nada de novo, apenas a programação das masmorras, loot drop e os itens da lojinha. Então não vamos ter muitas coisas de interessante neste mês de março. Bom sobreviventes, vamos lá então. A primeira semana que é essa que estamos, a masmorra que iniciou-se ontem, Avenue of Lost Hope, galera, que vai do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março. Essa masmorra é uma masmorra médio, o seu boss, galera, é o Besouro Gigante, inclusive já teve vídeo dela ontem aqui no canal, se você não viu, vou estar deixando no card aqui em cima. Do dia 7 de março ao dia 13 de março, vamos ter a Pet of Destruction, que é uma masmorra hard e o seu boss é o Sapão Gigante, galera. Na terceira semana, do dia 14 de março ao dia 20 de março, vamos ter a masmorra T-Sorro e o Full Queen, que é uma masmorra hard e o seu boss Aranha Gigante. Depois vamos ter do dia 21 de março ao dia 27 de março, a masmorra T-Distant Labirint, galera, que é uma masmorra médio com o seu boss Argentavis de Fogo. Teremos depois do dia 29 de março ao dia 3 de abril, né, ao dia 3 de abril, a masmorra T-Green Bob, galera, que é uma masmorra brutal, o seu boss Água Vinho. Teremos ainda o Loot Drop de quem é Parmal Pass no Arquimobile, tá? Teremos 50 Ambers, teremos aqui um capacete, se não me engano, esse capacete aqui, ele é artesão de tech, tá, galera? O tech, eu só não sei se ele é artesão amarelinho, acho que o artesão, ele é o roxo, né? O amarelinho, eu não sei, não me lembro agora de qual que ele é. Teremos aí, então, um capacete tech, acho que é o primeiro item tech, né, que vem no Loot Drop do mês. Teremos também uma cela, tá parecendo ser uma cela de basilossauro, tá, galera? Pela foto, tá parecendo ser uma cela de basilossauro e uma plataforma de ressurreição. Teremos também, na lojinha do Arquimobile, tá, uma skin de gatinho, se não me engano, um colar borboleta, tá, inclusive tivemos todos esses, ontem de ontem, na terça-feira, tivemos vídeo de todos esses colares do Arquimobile, tá? Se você não viu, vou estar deixando no card aqui em cima. Vamos ter o retorno do papel higiênico também, que já tem vídeo aqui no canal, explicando sobre o que serve esse papel higiênico, e teremos também alguma skin, que aqui não tá, dá pra ver, né, qual é a skin, se vai ser a metálica, se vai ser a de lava, enfim, aqui não traz muita informação. Então, nesse mês de março, não vamos ter nenhum tipo de evento para servidores oficiais, tá, galera? Até porque o suporte para servidores oficiais foi encerrado, tá, galera? Então, inclusive, o próprio Arq recomenda os players a jogarem servidores não oficiais, tá, protegidos com senha. Tem até a notificação que aparece ali ao lado de quando você entra no Arq, tá? Então, ali tem uma notificação que recomenda-se que todos os players entrem em servidores privados com senha. O meu servidor, por exemplo, galera, ele tá privado, tá, com senha, e pra conseguir a senha você tem que fazer um cadastro hoje, tá? Então, a maioria dos servidores não oficiais estão fazendo isso justamente por questões de hackers, tá, galera? Tá tendo muito hacker invadindo aí os servidores, então os admins, né, administradores, estão deixando os servidores com senha e controlando quem joga pra evitar, tá? Mas voltando a falar sobre o vídeo, galera. Então, vamos ter aí só masmorras nesse mês de março, tá? Teremos cinco semanas nesse mês de março, então teremos cinco masmorras diferentes. Uma masmorra médio, que é essa que já estamos, seu boss besouro gigante. Na segunda semana, uma masmorra hard com o boss, o sapo gigante. Na terceira semana, uma masmorra hard com aranha gigante. Na quarta semana, uma masmorra médio com argentaves de fogo. E na última semana, uma masmorra brutal com água viva gigante, tá, galera? Esse mês não teremos masmorra fácil, tá? Teremos aqui duas masmorras médio, duas masmorras hard e uma masmorra brutal, tá? Muitas masmorras hard, galera, geralmente são fáceis, tá, galera? Eu não sei por que que eles colocam hard, tá? Porque são mais pra fáceis do que pra hard, tá? Teremos também o loot drop, para quem é primal pass, né? Que a gente não precisa bater sempre na tecla que compensa ou não compensa ser primal pass hoje do Ark Mobile. E na lojinha ali teremos skins, tá? Colares, teremos itens decorativos também e teremos uma fantasia ali de gatinho, tá? Então, esse mês de março não temos muita coisa do que esperar, tá, galera? Estou com empolgação que no mês de abril tenhamos algum evento, tá? Aqui no Ark Mobile, principalmente a questão do evento da Páscoa, tá, galera? Eu acho que vai ser muito bom para o Ark Mobile. Vamos, não sei se vamos ter ovos, né? Como foi ano passado por toda a ilha, dinos, íris. Vamos aguardar para ver como será no mês de abril, se vamos ter algum evento em especial, tá? Esse mês de março, de fevereiro, tivemos alguns eventos em servidores oficiais. Survival surge lá, que colocaram as taxas no máximo. Bem bom, que eram as taxas de acasalamento, de fazer pilotes, enfim. Mas esse mês de março não tivemos nada. Eu creio eu que não vamos ter mais nada em servidores oficiais, tá? Devido ao fim do suporte para esses servidores, tá? Inclusive, como eu já disse, o Ark recomenda que quem joga servidores oficiais, que vá para outros. Então, o meu ver, eu acho que os servidores oficiais hoje... Hoje não, porque é um pouquinho difícil a falar para acabar hoje. Mas daqui a algum tempo, esses servidores oficiais não irão existir. Apenas servidores não oficiais, tá, galera? Porque a maioria dos servidores oficiais estão sendo fechados, estão sendo abertos os outros. Mas, nos últimos tempos aqui, o Ark fechou um monte de servidores oficiais e não abriu mais, tá? Então, isso tudo leva a se indicar que, infelizmente, servidores oficiais não vão durar muito tempo, tá? Mas, enfim... Você que joga em algum servidor não oficial, tá, galera? Sempre fique atento, tá? Vai uma dica aqui, sempre fique atento a players que possam entrar, principalmente se o seu servidor não for privado. Porque, com o fechamento e o não suporte servidores oficiais, muitos estão parando de jogar os servidores oficiais. Estão vindo para os não oficiais. E a maioria está com senha e tem que fazer cadastro, então é um pouquinho complicado. Já os servidores que não estão sem, aí é mais fácil dos hackers entrarem e fazerem bagunça, tá? Então, se você joga em um servidor não oficial, aberto, fique sempre atento. Cuidado com onde você guarda seus itens, onde você compra a base. Todo cuidado é pouco, tá, galera? Porque, infelizmente, o jogo hoje está recheado de rádio, então vamos ficar sempre atento a isso aí para ninguém se prejudicar, certo? Mas, enfim, essa foi a programação mensal desse mês de março e vamos aguardar aí para o mês de abril o que vamos ter, tá? Lembrando que todas essas masmorras saem no canal toda quarta-feira, a masmorra da semana, tá? Inclusive, já tem essas masmorras aqui no canal, mas toda quarta-feira eu trago elas atualizadas, fazendo de novo. Enfim, como vocês sempre sabem que eu faço aqui no canal, certo? O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, inscreve no canal, se não for inscrito, para não perder nenhum vídeo. Vou ficando por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho